A terceira partida da primeira jornada do Campeonato Provincial de Futsal de Luanda colocou frente a frente a RNT e a Clínica Sagrada Esperança. Vitória da RNT por seis bolas a quatro. O treinador da formação vencedora, Franklin Inácio, valorizou o esforço do grupo. Mas eu penso que em todas as partes do jogo nós tivemos o jogo sob controle, dominamos mesmo até no placar e conseguimos gerir mais ou menos o nosso belo prazer. Não atingimos aquele pico da forma que nós pretendíamos, mas para começar um adversário direito de uma clínica, uma vitória. E Armando Alexandre, da Clínica Sagrada Esperança, rendeu-se as evidências. Faltou concentração dos meus pepinos, faltou muita concentração. E também para dizer que baixamos um pouco de ritmo, porque nós começamos a primeira fase no pico, muito baixo, subimos de ritmo, ganhamos cinco jogos consecutivos. E depois houve essa paragem. Mas não é desculpa para tanto. Vamos trabalhar, vamos fazer melhor. Acredito que sim. No quarto e último duelo do dia, o Macoluso triunfou diante do B.O. United por 7-3. O treinador do Macoluso reagiu assim ao resultado. Primeiro, parabéns aos meus atletas que conseguiram fazer uma grande reviravolta. E também parabéns ao B.O. que fez um grande vencido. Acho que o resultado 7-4 não implica que foi esse jogo fácil. Foi um jogo terrível que foi disputado até os últimos segundos. Do lado contrário, o técnico Marcos Pierre remeteu-se ao silêncio diante da imprensa. Nesta altura, na classificação da prova, o Macoluso lidera com três pontos. César Morondo, da RNT, comanda a lista dos melhores marcadores, com 28 golos. Seguido por Bruno Montra, do Macoluso, com 27. E Nivas, da Coprat, com 22. A segunda volta da competição vai até a sétima jornada. No sistema, todos contra todos, na base da pontuação e não do mata-mata. As equipas que terminarem no top 5, apurar-se-ão ao nacional. Prefira-se que na primeira fase desta edição do Provincial, foram eliminadas nove equipas. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.